Para muitos estudantes, uma das matérias mais temidas é a matemática. Não para um grupo de 17 alunos de escolas públicas, vencedor da Olimpíada Nacional de Matemática. Dois deles conquistaram a medalha de ouro, pequenas mentes brilhantes que hoje receberam a merecida homenagem. Meio desajeitado com o violão, seu passatempo preferido, Thiago é o que a gente pode chamar de menino prodígio da matemática. Caneta e papel na mão e lá está ele, enfrentando o dos maiores tabus de qualquer estudante. São horas de estudo todos os dias, mesmo estando de férias. Divide aqui, multiplica ali e o resultado não poderia ser outro. Aos 14 anos, ele se tornou, mais do que nunca, o orgulho da família. Temos que procurar fazer com que ele não se distancie do fundamental na idade dele, que é o estudo. Tímido, porém decidido, Thiago tomou gosto pelos números quando ainda estudava no Colégio da Polícia Militar. Hoje, ele senta na carteira da escola apenas para matar a saudade dos bons tempos. Nós estimulamos os nossos alunos a participarem desses programas e desses projetos. Como via de regra, o governo federal e estadual, com o objetivo de estimular a participação e homenagear aqueles que se destacam, estabelecem prêmios, esses alunos participam e o resultado é esse que você está vendo. Tanto amor pela matemática já rendeu três medalhas na Olimpíada Nacional que avalia a habilidade dos estudantes com os números. Eu gosto muito de matemática. Mexer com os números é bom, assim. Eu gosto de geometria. Thiago e outros 16 alunos amazonenses, que ficaram entre os mais bem colocados na Olimpíada Brasileira de Matemática 2011, foram homenageados pelo governo do estado. Agora, o menino que já viu de perto muitas autoridades do cenário político nacional, se prepara para receber mais uma medalha, desta vez de ouro, das mãos da própria presidente Dilma Rousseff, em cerimônia que será realizada no Recife no próximo mês. O que os pais querem? Querem que o filho seja uma pessoa muito dedicada na vida. Estaria no sangue, tanto nosso quanto aqui também a pequena, para dar futuramente um exemplo também. É um DNA numérico, então. Exatamente.